O ENF Notícias está aqui na localidade de Morro do Coco, onde a enxurrada da madrugada de sexta-feira deixou várias ruas aqui da localidade danificada. Muitas casas ficaram comprometidas. Olha a situação desta rua aqui em Morro do Coco, olha como é que ficou. A gente conversou com o morador aqui, ele disse que por volta da meia-noite a água descia com muita força que parecia uma cachoeira. E saiu arrastando a força da água, arrastou o carro, arrastou o caixa d'água e retirou todo esse calçamento desta rua que faz uma descida. Como vocês podem ver na imagem agora, olha só, ficou completamente, a rua toda danificada, intransitável. Estamos aqui em outra residência em Morro do Coco, onde foi atingida pela enxurrada. Dessa encosta aqui, olha, desceu lama, atingiu esta residência. Conversamos aqui agora com o proprietário deste imóvel e eles estavam na sala da casa, aqui onde foi atingida o quarto. Aqui onde foi atingida o quarto, eles estavam na sala no momento em que a lama desceu e atingiu essa parede que caiu. A Defesa Civil Municipal está monitorando essas casas que foram atingidas pela enxurrada aqui em Morro do Coco. Outra residência aqui ao lado também, teve parte da parede aqui destruída pela força da lama e da água. Os moradores de outras residências que não foram ainda atingidas estão preocupados com a situação porque o solo está muito encharcado aqui dessa encosta. Então, está sendo feito monitoramento por parte da Defesa Civil e para tentar aí fazer a remoção dessas famílias, que estão muitos, já foram para abrigo aqui no ginásio em Morro do Coco. Teve pessoas que também já estão acolhidas em casas de parentes, mas o Poder Público Municipal, segundo informações aí da Defesa Civil, está presente com as assistências sociais fazendo o cadastro dessas famílias atingidas e as máquinas estão fazendo o reparo dessa rua que foi atingida. Como vocês podem ver, vamos trazer aqui novamente para pegar a rua onde a água desceu com toda a violência. Olha, bicicleta aqui, ó, danificada. Tem uma lavadora ali que foi completamente destruída pela força da água, lama, está tudo sujo de lama aqui. Vamos ver se aqui, olha. Aqui é uma moto ali também, olha. Mostra aquela motocicleta ali, olha, também, olha. Ficou completamente destruída. A notícia está aqui na Rua da Represa, na localidade de Morro do Coco. Olha só nesta residência aqui, olha a altura dela. Você vê aqui o nível da rua, você vê ali onde está a marca da água, foi o que ficou tomado nesta rua aqui. Olha o muro aqui, ó, pelo muro você pode ver. Aí um churrado devastou essa Rua da Represa, entrando água dentro das casas. Olha a altura daquele comércio ali, olha. As pessoas estão limpando, tirando a lama de dentro do seu comércio, recuperando o material. Há muita lama ainda aqui na rua. O serviço público municipal ainda não chegou aqui ainda na represa. Os moradores ainda estão guardando a presença do poder público, que são vários pontos que ficaram aí debaixo d'água e com muita lama aqui na localidade de Morro do Coco. A gente está com um morador aqui, qual o seu nome? Renato. Ô Renato, você mora aqui há quanto tempo? Eu tenho uns sete anos que eu moro aqui em Morro do Coco. É a primeira vez que eu vejo uma chuva com tanta água na localidade como dessa vez. Tem muitos moradores ainda desabrigados. Agora nós começamos uma ação social arrecadando roupa de banho, roupa de calçado, roupas usadas, roupa de cama, alimento para a gente prestar socorro a essas famílias da comunidade. Porque ainda o prefeito teve na comunidade ontem, mas só foi até as casinhas, não veio nessa localidade. Então por isso nós começamos esse trabalho social para a gente arrecadar algumas coisas para amenizar a situação dessas famílias aqui de Morro do Coco. Além desse ponto aqui no início da Rua da Represa, quais outros pontos foram mais atingidos aqui nessa localidade? Tem outra rua aqui, logo aqui na frente do outro. Vamos andando, vamos andando. Você vai ver a situação dessa rua, está esperando a limpeza pública, ainda não esteja no local. Os moradores estão sem energia e sem poder lavar suas casas, por esse motivo ainda. E esperando a limpeza pública que também ainda não chegou na localidade para prestar socorro aos moradores. Está aqui na localidade aqui da Represa, Rua da Represa, aqui o Morro do Coco. Olha lá, olha aqui a nossa esquerda, PH, onde moradores fazendo a retirada. Você vê lá no final da rua muitos móveis perdidos de residentes que foram invadidos pelas águas. Esse muro aqui, olha aqui, está até caindo, olha. Está uma situação muito dramática para os moradores. Muita lama, muita sujeira, muita água. A gente pode ver lá o sinal também, cara. Olha lá o sinal lá na nossa vegetação. Várias partes. Pode ter clarão no meio da mata que cedeu. O solo está muito encharcado. A população aqui da Represa está aguardando uma solução, né? Por parte do Poder Pouco. Vim aqui também. A gente sabe que são muitas casas atingidas, muitas famílias atingidas, muitas ruas aqui. Mas a gente tem que dividir isso, né, Renato? Tem alguma represa de água aqui? Por isso o nome é Represo, porque tem uma represa de água? Isso, isso. Tem uma represa aqui na frente. Ela transbordou ou não? A sorte dos moradores é que ela não transbordou, não chegou a transbordar. Porque se tivesse a transbordar e pôr cá, seria a situação pior dos moradores daqui. É qual o rio que deságua ali na... Não, não é rio. É uma represa já. Era uma represa onde o pessoal, antigamente, era uma represa cultural. O pessoal tomava banho. Hoje não toma mais banho, porque tem esgoto, joga esgoto dentro dela. Então hoje não pode ser mais utilizado para banho. E o nível dela, assim, causa preocupação ainda se as chuvas continuarem? Eu acredito que sim. Porque a situação dela é uma represa grande, bastante grande. Tem mais ou menos, são 8 metros de funduras. Então, a profundidade já preocupa os moradores. Se continuar a chuva, com certeza, pode vir até ela transbordar e a situação dos moradores ficar pior. A Defesa Civil chegou aqui a monitorar essa represa, vir na região, pelo menos na Defesa Civil? A Defesa Civil teve ontem o dia todo em Morro do Coco, prestou socorro dos moradores. Interditou algumas casas que hoje não podem ser utilizadas mais pelos moradores, como lá nas casinhas que vocês foram. E por isso, outros detalhes que aconteceu no dia de quinta-feira aqui em Morro do Coco. Tem uma moradora que pediu para vocês irem até a casa dela, para vocês fazerem uma visita à casa dela. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá fazer essa moradora aqui na localidade do Morro do Coco. Tanto na represa, acompanhando o trabalho dos próprios moradores e voluntários que estão aqui ajudando, né? A solidariedade nesse momento contribui muito para a população, as pessoas que necessitam do trabalho. O calçamento também removido, morre, as pessoas que perderam seus pertences. O calçamento aqui ainda... Olha a força da água que fez. A força da água que chegou devastando toda a região. Vem descendo, né? Aqui é um vale, é um vale a água. Vem descendo do morro e vem represando aqui, por dentro das casas. Olha, essa casa aqui, ela ficou com água no peito, mais ou menos, aqui, né? Dá licença, pode entrar na nossa resposta aqui. Quem quer voltar? Essa é a senhora aí. Qual o nome da senhora? Amélia Lia. O nome da Amélia. Aqui a água tirou com muita intensidade, né? Com um pouquinho, não é isso. A senhora estava dormindo? Que horas que começou? Nós íamos dormindo. Na hora que estava dormindo, começou aquela chuva? Eu já estava deitada, mas as meninas que moram comigo e eu dormi. Aí quando viu, a água começou. Eu te vejo de lá, caiu onde a amazável, ele me queimou. Aí vejo de lá, direto para essas casas aqui, ó. Rebentou tudo, o muro lá embaixo está tudo rebentado. Já tiremos lama à vontade, tudo. A senhora já mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui há cinco anos. Há cinco anos. Nunca soube de água? Nunca deu água aqui. Nunca deu água, é a primeira vez. A senhora morava onde antes? Lá em Curitiba Ferro. E já passou por algum momento na sua vida? A senhora tem que idade? Eu tenho 76. Então, nesses 66 anos a senhora já passou por algum momento? Não, nada, de nada. Graças a Deus, de nada. E o susto que chega, de repente, é claro... O susto que chega de repente, vai colhendo pela janela por aqui, não achava, passar um papo lá, passar um papo ali, para que a casa alta não vai lá. Já contabilizou o prejuízo que a senhora perdeu lá em casa? Não. Não, perdeu tudo. Só que ficou dois ventiladores ali, um cadinho de fogo, e até escorriu, e foi isso aí, só que ficou. E o fogão? Mas pôr não tem, mas todos os médicos vindo. A senhora iria a gente mostrar a senhora aqui? Pode entrar, o nipano ali, o fogo. Pode entrar por aqui. Olha como é que chegou a água aqui, foi até aqui, né? É, e lá na, aqui, até onde dei, e entrou e aqui ficou rolando, a água pediu coisa que era praia, rolando. Foi muito rápido a ação, a chuva caiu, e meia hora acabou. Aí, os vizinhos, estão todo mundo ajudando, dando água, ajudando a fazer a limpeza da casa. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos olhar pela janela, porque tá limpando, pra não sujar o nosso peito, tá sujo. Olha que legal, olha, estão fazendo o trabalho aí, limpeza. Vamos aqui pro outro ponto, aqui no lado, né? E a água começou a baixar depois, por volta de que hora? Abaixou, quando a turrada parou, até o ponto de umas duas e meia, no momento. Aí, abaixou. Uma hora depois da chuva, né? Aí, na carinha, eu tô vendo a casa do meu gênero, e não viu mais. Olhamos pelo gênero de lá, a água tava baixinha. A água tava baixando já. Aí, arrebentou o muro lá embaixo, que o meu vai até lá embaixo. Arrebentou o muro lá embaixo, arrebentou o muro lá embaixo, arrebentou o muro lá embaixo. E lá nós tiramos desde o outro. Ali, ó, as portas tudo enriam. Bateu a água aqui, chegou a essa altura, que tá a marca na parede. O meu material, a água levou tudo, só que eu consegui ensalvar as duas cadeiras. Porque é onde eu tiro o meu sustento, pra eu trabalhar. Mas, infelizmente, agora não tem onde tirar, né? Vou ter que começar tudo do zero. Meus mantimentos, a água levou tudo. Minhas coisas de comer, meu material. A minha cozinha, meu armário, levou tudo. O meu guarda-roupa, que eu tô terminando de tirar ali, porque o fundo soltou tudo. Quebrou no meio, tô com medo dele cair sobre mim. Levou tudo. Meu sofá, infelizmente, eu vou ter que começar a reconstruir do zero. Você mora há quanto tempo aqui em Moldo Pouco? Eu moro aqui tem 15 anos. Já viu algo desse tipo? Não. Não, essa vez agora... Nem parecido nada? Nada, nada, nada. Aqui foi, tipo assim, foi coisa de minutos, cinco minutos. A minha casa começou a subir a água, meus portões travaram, eu não tive como eu tirar. Eu entrei em desespero, então socorro. E a gente tinha como me socorrer. Porque tava todo mundo passando lá. Todo mundo ia do mesmo situação que eu. Infelizmente, não teve como salvar nada. Tudo. E aquela situação que a gente tá acostumado a ver mais na televisão, acha que nunca vai acontecer na casa da gente, infelizmente. Aqui, quando eu vi, parecia cena de filme de terror. Porque quando eu vi a água entrando, todo mundo gritando socorro e ninguém tinha como socorrer ninguém. Acabou tudo, meus coisas, material, trabalho, minha filha, água, meu bucho. E depois pra passar a noite, no meio daquela água, daquela lágrima? Ninguém dormiu. Não, a gente conheceu o dia, a gente ficou a noite toda acordado.